Nascido na cidade de Castanuovo de Aste, na Itália, em 1811, José Caffaço compartilhou sua cidade natal com o renomado São João Bosco. Ele era o terceiro de quatro irmãos e proveniente de uma família camponesa. Desde a infância, José sentiu uma vocação para o sacerdócio, uma chamada que se fortaleceu ao longo de sua vida em comunhão com Deus. Ingressando na formação sacerdotal, José foi ordenado padre aos 23 anos, em 1834. Destacou-se entre muitos outros por seu amor pelos pobres e seu zelo pela salvação das almas. Após dedicado trabalho na Igreja de São Francisco, em Turim, José assumiu a função de reitor e formador de novos sacerdotes, trazendo consigo sua experiência como pregador, confessor e diretor espiritual iluminado. O Papa Bento XVI descreveu-o como o fundador de uma escola de vida e santidade sacerdotal. Dom Bosco foi uma das pessoas que se beneficiaram da formação e orientação deste santo. Como um sacerdote que estava em sintonia com o coração de Cristo, José sabia muito bem como utilizar seus conhecimentos eclesiásticos, dons e carismas em prol da salvação do próximo. Ele também foi um grande apoiador e financiador das obras de São João Bosco com os jovens. Entre as muitas atividades assumidas por esse incansável homem, José Caffaço se destacou na evangelização dos condenados à forca, o que lhe rendeu o apelido de Santo da Forca. Esse título está diretamente relacionado ao seu trabalho ao lado dos condenados à morte nas prisões de Lenovo, em Turim. O local foi posteriormente transformado em um museu, um memorial das condições desumanas enfrentadas pelos encarcerados. José Caffaço, padroeiro dos presos, sempre demonstrava imensa misericórdia, sendo um veículo poderoso do amor paternal e consolador de Deus. São José Caffaço faleceu em 1860, aos 49 anos de idade. 35 anos depois, em 1895, iniciou-se o processo de sua beatificação no Tribunal de Ocesano de Turim, e ele foi canonizado em 1947, juntamente com São João de Brito. São José Caffaço, rogai por nós. Deixe o like no vídeo, compartilhe com seus amigos, Deus abençoe.